Eu sou o presidente do comitê da dengue aqui de São Miguel do Iguaçu e esse ano nós estamos colir um tanto quanto com alto, estamos com 13.4 e nós vamos ter epidemia, aliás já estamos em epidemia de dengue em São Miguel do Iguaçu. Aí eu queria deixar uma dica simples, fácil e barato para todos para que venham evitar a ter a dengue. Você compra um vidrinho desse aqui de vinagre, custa 2 reais, 2 reais e 20 centavos. Você pega esse vinagre, tem que ser um vinagre de álcool e aí você coloca num recipiente como este. Coloca como assim. Tu pode pôr meio dedo ali ou assim você pode usar também. Aí você pega esse recipiente e você coloca no chão, você coloca no quarto, na sala, você coloca no local onde tem mais proliferação do mosquito da dengue. Ele vai matar tanto o pernilongo da dengue quanto o pernilongo comum. Você coloca no quarto do bebê que não pode passar veneno, aí você coloca isso aqui. E todos os pernilongo que estiverem em volta, eles vão morrer e não vão picar você, não vão picar o teu bebê. Assim você terá o que? Uma qualidade de vida melhor para você e para a tua família. Uma dica simples e barata, um vidro desse aqui de vinagre, você pode melhorar a saúde tua e de teus familiares, ok?